Olá galera, eu me chamo Matheus, sou vestibulando e estou presente no Prevup 2023, onde este ano eu vou testar os meus conhecimentos no Exame Nacional de Ensino Médio. O programa, ele oferece as disciplinas exigidas pelo exame, assim trazendo os professores capacitados para o ensino, onde eles desenvolvem questões e também trazem frases e apoio motivacionais, já que nesse processo é importante a saúde mental. O programa, ele também traz a interação dos vestibulando e também o treinamento de redação, já que na redação é onde os vestibulando se sente mais inseguros. Agora fica ligado, Prevup 2024 vem aí, se tu quiser entrar em uma universidade pública ou prestar vestibular, vem com a gente Prevupá.